Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação e neste vídeo pessoal irei mostrar para vocês as minhas mudas de palmeira licuá-la e as mudas de palmeira fênix e também irei mostrar o plantio feito delas no saquinho e irei plantar também, irei mostrar também pessoal o resultado da retirada das mudas da planta mãe da palmeira rabo de peixe, um vídeo que eu fiz há um tempo atrás e hoje eu vou mostrar as mudas para vocês como elas estão, ok? Então vamos lá Então amigos, essas aqui são as mudas de palmeira fênix, né? Fênix robeline, como vocês podem ver pessoal elas estão meio amareladas, isso porque elas passaram por um estresse hídrico pessoal, estresse hídrico ou seja, nós passamos aqui por um período sem chuva e ela foi pouco irrigada, então ela ficou assim com esse tom assim amarelado, tá? Logo depois que as sementes germinam pessoal, elas ficam assim desse jeito aí conforme vai o crescimento, depois de uns quatro meses, três, quatro meses, ela vai ficando assim até chegar em um porte que pode ser levado para a venda no caso desse tamanho assim pessoal, nesse porte aqui já dá para ser levada à venda essa palmeira fênix pessoal, ela tem um crescimento bastante lento uma pessoa que queira uma palmeira que demore muito de crescer então pode adquirir essa palmeira fênix que ela é adequada nesse critério que você deseja ela tem um crescimento bastante lento, mas tem aquele negócio, as pessoas geralmente perguntam essa palmeira cresce muito? Palmeira enquanto tiver saúde, ela cresce o que diferencia é o metabolismo da planta, ou seja, a velocidade do crescimento dela então essa tem um metabolismo mais lento, então o crescimento dela é mais devagar então ela é mais adequada para pessoas que desejam uma palmeira que tenham esse tipo de crescimento já a liquala, ela já tem um crescimento mais vigoroso ela já tem um crescimento um pouco mais rápido e tem um crescimento bem maior que a palmeira fênix essa palmeira liquala, ela pode chegar até 10 metros de altura enquanto tiver saúde, ela cresce pessoal eu vou mostrar para vocês um trecho rapidinho de uma palmeira liquala adulta e aí vocês vão ver o tamanho que ela pode atingir aquela ali pessoal, a palmeira liquala como vocês podem ver, ela já tem mais de 6 metros de altura enquanto ela tiver saúde, ela vai crescer quando ela chega nesse porte aqui, 3, 4 folhas já é hora de eu passar para o saquinho maior um saquinho aí de mais ou menos 4 litros e quando ela atinge 3, 4 folhas maiores já formadas aí nesse caso aqui eu já levo para a venda mas quando eu quero vender uma palmeira maior para adquirir um preço melhor eu planto ela no chão deixo ela se desenvolver logo depois mudo para o vaso até as suas raízes se recuperarem e aí levo para a venda aqui são as mudinhas é muito fácil pessoal, fazer as mudas de palmeiras aqui tem uma semente aqui que não germinou simplesmente prepara uma terra uma areia comum mesmo e enterra um pouquinho no chão só um pouquinho assim cubra um pouquinho e aí é só molhar para quebrar a dormência e ela germina tem muito mais aqui tem aqui na garrafa pet logo depois essas aqui já estão no ponto de passar para o saco maior ou então ir para o campo para ser plantada no solo e agora eu vou mostrar para vocês o plantio que eu faço no saquinho então a palmeira rabo de peixe pessoal ao qual eu fiz o plantio há um tempo atrás e mostrei para vocês muitas pessoas podem se enganar pelo estado em que a muda ficou pode pensar que a muda morreu mas na verdade ela só queimou as folhas velhas para economizar energia e criar raízes como vocês podem ver aqui quem não conhece pode pensar que a muda de palmeira rabo de peixe morreu mas na verdade ela eliminou as folhas mais velhas as folhas mais antigas para criar energia para desenvolver as suas raízes e liberar um novo broto folhal como vocês podem ver aqui se vocês vissem essa palmeira como estava com as folhas todas secas uma pessoa que não não tivesse conhecimento ela poderia dizer que a palmeira morreu mas na verdade ela está se renovando olha só aqui esta aqui é a mesma coisa olha pessoal então se você fez a divisão de toceira da palmeira rabo de peixe e aconteceu isso muito cuidado para não jogar uma muda boa fora esta daqui já está com a folha já saindo maior ela inclusive queimou um pouco aqui por causa do de falta de água atrofiou um pouco mas como vocês podem ver ela já está se recuperando e esta aqui já liberou uma folha nova eu coloquei até um tutu aqui para segurar já está liberando raízes novas aqui vou mudar ela de vaso colocar ela em um vaso melhor para segurar segurar ela mais ela já liberou uma folha nova e esta daqui está na mesma situação da outra folha nova a planta mãe está ali pessoal vou mostrar aqui para vocês a planta mãe é esta aqui planta mãe firme e forte ainda tem outra aqui que já está bem melhor outra muda que eu retirei porque ele já está bem grande e é isso aí pessoal quando vocês fizerem as mudas a divisão de torceira da palmeira rabo de peixe muito cuidado para não jogar uma muda que está se recuperando fora bom pessoal esse aqui é o saquinho que eu utilizo para plantar as palmeiras esse saquinho aqui comporta mais ou menos 4 litros 4 ou 5 litros e deu trabalho para encontrar saquinhos nessa qualidade antigamente eu comprava saquinhos nessa qualidade aqui olha a inferioridade desse saquinho olha a inferioridade desse saquinho comparada a esse e deu trabalho para encontrar esse saco então pessoal eu vou fazer o plantio da palmeira vit aqui para vocês verem palmeira vit também considerada como palmeira mini imperial muita gente chama essa palmeira de palmeira mini imperial por as folhas parecerem com a palmeira com as folhas da palmeira imperial só que num tamanho menor vou tirar aqui tirei aqui uma muda para vocês verem e vou encher o saquinho há várias maneiras de encher o saquinho algumas pessoas pegam um tubo de pvc faz um corte de 45 graus e aí enche e vai enchendo o saquinho eu encho no modo mais convencional rapazinha e enche o importante pessoal do enchimento do saquinho é não deixar ele com dobras deixando ele com dobras ele pode se compactar no viveiro e aí tombar muitas pessoas normalmente nos viveiros nós enchemos o saquinho primeiro para depois fazer o plantio tá mas aqui eu vou mostrar para vocês e agora eu vou colocar a muda as palmeiras pessoal são são plantas bastante resistentes muito resistentes ao sol e a seca depois que suas raízes estão bem desenvolvidas no solo aqui pessoal depois de uns 3 meses que ela tiver com as raízes bem desenvolvidas eu entro com uma adubação química com NPK e uma adubação foliar com micronutrientes para nutrir ela bem com todos os nutrientes necessários para que ela se desenvolva bem então é isso aí pessoal muito obrigado se inscreva no canal compartilhe esse vídeo nas outras redes sociais ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado